Olá pessoal, eu sou da Moli Vlog E... Escreve-me o meu canal de games Ah, esse aqui é... Soal, esse aqui é o Francisco Já, esse é o meu vlog em Fortnite Esse é o meu vlog em Fortnite É pessoal, é que eu gunga de bala Eu não consegui criar o meu canal Eu não consegui criar o meu canal no Youtube Por causa que... Eu queria criar no telemóvel do meu pai Só que eu ver eu E o da minha mãe eu não posso E esse que é pessoal É pessoal, é que é o homem Você não pode jogar no YouTube É um pouco mais Não é isso É de nada Agora 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 Não é isso Eu não vou ficar na minha mãe Não faz memória Isso é o meu né Isso é ruim, puta! Isso é vejo que leva no meu canal de games! Olha! Olha! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Vamos aqui! Isso é um cara! Eu conheço o meu canal de estudiagem, esse é o Gonçal, frere, no Facebook! Ele vai! Ah! 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 Onde é que o Gonçal é aquele que não fez checks que porto! Ah! Ah! E aí você vai fazer checks! É! 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 Pronto! E se eu venho para hoje, deixa o like aqui no fim de semana! Diga o vídeo pra mim! E aí, cadê? E aí, cadê? E aí, cadê? Já terminaste tudo! Pronto, se inscrevam! E aí, cadê? Por meu certo, por meu certo! E... Dá mole, deixa eu fazer uma coisa! Olha pra mim, olha pra mim! E aí, grava, filma! Caraca! Pessoal, eu... Ah, rapaz! Não, 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 não! Não, 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 não! Grava a posta só! Pessoal, temos aqui o nosso amigo, o salmureira! É, o salmureira! O salmureira é filmar! D'accord, d'accord! E aí, mano! Deixa eu volar, deixa eu volar! Deixa eu volar! Deixa eu volar! É mole! Fecha o vídeo! Fecha o vídeo! É mole! Não, 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 não! Não, não, não! Deixa eu volar! Se inscreva no canal! Pra ficar legal! Deixa eu volar! Escreva o que vai me der! Tá mole! E deixa o like! Descriva! Descriva!